Fala gurizada, tudo certo? Faz um tempo aí que eu não gravo vídeos e fiquei um tempo sem publicar vídeos e tal e decidi fazer esse vídeo aqui, meio que pra galera que não acompanha lá no Instagram e ainda não sabe mas eu vendi a Interceptor e nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre o porquê que eu vendi a Interceptor e fazer um review geral aí sobre a moto, né? De uma pessoa que andou 8.500km com a moto e, cara, utilizei a moto de forma muitas vezes severa Amaciei ela bem, mas depois do amaciamento eu usei ela de forma bem severa, assim então eu acho que eu posso dar um review bacana aí Eu vou dividir esse vídeo, tá? Pra galera que tem um pouco de preguiça de assistir o vídeo até o final Eu vou dividir ele, então eu vou fazer aquelas marcações do YouTube ali pra vocês caso alguém queira pode pular aí o vídeo Então, por que que eu vendi a moto, né, cara? Basicamente eu vendi a moto porque eu comecei a gostar um pouco mais de uma pilotagem mais esportiva comecei a gostar meio que como um esporte mesmo e começou a faltar moto, começou a faltar ciclística Mas resumindo então, o conjunto de tudo aí faltou esportividade mas claro, a moto não é uma moto esportiva e eu vou dizer pra vocês, mesmo que eu tivesse comprado a Continental GT que teoricamente seria a moto esportiva Cara, suspensão em roda é a mesma, o quadro é o mesmo, tudo é o mesmo Muda uma coisa que outra e pedaleiras Pedaleiras sim, seria bacana ter uma pedaleira mais recuada Mas o resto era tudo mesmo, então não fazia diferença Problema da moto? Não, cara, eu tava dando uso que ela não foi feita pra ser dado esse uso Ou seja, eu tava usando de forma incorreta A moto não era uma moto esportiva Mesmo a Continental GT, que teoricamente é esportiva, não seria esportiva o suficiente Porque não tinha suspensão, não tinha pneu E isso realmente fez bastante falta E claro, um pouco de ciclística também fazia falta Mas principalmente suspensão em pneu Motor, motor não vou dizer que eu sentia falta Motor era ok Mas o resto, o resto realmente foi o que definiu Então vou passar pra outra parte que seria aquela pergunta Teve algum problema com a moto? Cara, não tive nenhum problema com a moto Na verdade, tive um problema com a moto Que eu até falei no outro vídeo Que foi a mola da pedaleira Ela quebrou Não sei se dá pra dizer que isso é um grande problema A mola da pedaleira quebrou Encomendei outra Uns 20 dias aí chegou uma nova mola E eu botei na moto Mas eu continuo E mesmo assim eu continuava usando a moto Sem essa molinha, né? Porque daí só a pedaleira ficava solta Ela não fazia aquele movimento automático de voltar pro lugar Vamos lá Pontos negativos da moto Acho que foi alguns eu já dei aí Mas eram características da moto, tá? Não vou dizer que... Enfim, vou colocar pontos negativos pela minha visão Então interprete como quiser aí Quem achar que eu tô criticando a moto também Não tem problema Pode achar Pontos negativos pra mim O principal deles é o tamanho da roda O tamanho da roda é um ponto negativo muito forte Porque tu não tem opção de pneu Tu não tendo opção de pneu Tu fica limitado a pneus ruins Suspensão dela, cara Suspensão dela Mesmo pra um uso não esportivo Eu considerava ruim Pra ser bem sincero Saí da concessionária já com a suspensão Sentindo a moto toda solta Se balançando Ah, mas não tem ajuste Cara, tem um ajuste Ajustei E mesmo assim Melhorou um pouco Eu fiz um ajuste na suspensão dela Por minha conta Que aí sim Melhorou bastante Que foi rebaixar alguns milímetros à frente Cara, se tu fizer isso A suspensão da moto parece que muda da água pro vinho Por quê? Tem uma lógica nisso A suspensão traseira Ela é... Dá pra dizer que ela é ruim Ela não é tão boa assim A suspensão de janteira é ok Quando tu dá uma baixadinha de alguns milímetros na frente Tu tira a responsabilidade da traseira E toca pra dianteira Claro, tu não vai fazer... Tu não vai rebaixar um monte à frente Coisa de 3 milímetros foi o que eu fiz E já mudou bastante a moto Que daí ela se balança menos Em alta velocidade Ou até mesmo em... Dependendo da curva Da forma que tu entra A moto se balança menos Ela fica bem... Fica bem estável Digamos assim É... Então... Rodas, pneu... O tamanho das rodas, né A disponibilidade de pneu pra esse tamanho E a suspensão Acho que seria um dos meus maiores pontos negativos Pontos positivos, cara Assim, eu vou te dar um ponto positivo Que é meio contraditório Com o que eu já falei aqui antes Mas... A moto Ela tem muito mais esportividade Do que parece que ela te oferece E até mesmo do que ela foi feito pra oferecer Isso é meio contraditório com o ponto negativo Mas... Tu pega um cara que não está... Tipo, ele não espera uma esportividade grande da moto Ele vai ter uma esportividade que vai impressionar ele Foi mais ou menos o que aconteceu comigo no início Eu olhei assim... Cara... Essa moto oferece bem mais do que parece Que ela vai te oferecer Ela parece mais uma moto custom ali E cara, não... Ela parece... Andando nela Ela é bem mais uma moto naked Do que uma moto custom, na verdade Então, o ponto positivo é que ela te oferece mais do que realmente parece No modo geral Ela oferece mais em tudo Assim, pelo valor da moto O motor dela, cara Eu achei excelente É aquele motor simples É um motor que não vibra É um motor que pra mim nunca deu nada Cara, o motor dela justo, assim Bastante torque O torque dela... Acho que o torque e o freio são os principais pontos dessa moto O freio, ele é muito forte É disco brembo E as pastilhas e a bomba É... Bybree Bomba e também as pinças E o disco é brembo E com ABS Cara, pra parar aqueles 202 quilos O freio é espetacular O torque do motor Eu achei absurdo Achei absurdo É... Assim, ela dá aquele soco mesmo no peito É espetacular também É... Eu nunca... Média eu nunca fiz Eu parei de fazer depois Porque acelerando com ela Ela realmente gasta muito Então... Assim, pontos positivos no geral É que a moto entrega muito mais do que parece É... E um ponto positivo que eu vou colocar aqui Que não é da moto Mas... Eu vou colocar pra Royal Enfield Eu não sei como é nos outros lugares do Brasil Mas eu vou falar pra concessionária de Porto Alegre O atendimento da Royal Enfield O pós-venda dos caras É absurdo, cara Se outras concessionárias tivessem 10% do atendimento que a Royal dá aqui no Brasil Ou pelo menos aqui em Porto Alegre Cara, a gente estaria muito bem E eu tô dizendo isso porque eu já tô tendo experiência com outras concessionárias E eu já tô me decepcionando bastante Então... Assim... Falando no modo geral A Royal Enfield O atendimento, cara É sensacional Os caras te dão atenção Tu se sente... Valorizado como cliente Comprando deles Mas então é isso, galera Vendi a Royal Não foi por nenhum problema Não foi porque a moto é ruim A moto é excelente E eu que tava dando uso É... Um uso que ela não foi feita pra receber É... E então... Pra esse uso tava começando a faltar a moto Beleza? Então é isso Já comprei outra moto Porque eu tô fazendo esse vídeo muito tempo depois que eu vendi a Royal Muito tempo Mais ou menos um mês Então eu já tenho outra moto Quem quiser já saber qual é a moto É... Vai lá no Instagram Arroba MotoAventuraRS Que já tá lá Já postei foto da moto Tudo E é isso E logo menos eu faço um vídeo também É... Da nova moto Pra postar aqui no... No YouTube Beleza? Então é isso Valeu!